A explicação pessoal é para falar do pessoal, né? Então, eu não podia não vir aqui e não deixar de comentar que eu avisei que eu não vinha para a reunião das comissões, que eu tinha um compromisso. Aí, eu fiquei sabendo que, na reunião das comissões, estavam falando mal de mim que eu tinha ido para a imprensa divulgar o meu trabalho, no Diário do Litoral, na matéria do dia 13 de março. Quando colocaram no WhatsApp essa matéria, eu já gravei um áudio e expliquei a matéria às 11h50 da manhã. O vereador que veio aqui me criticar, de maneira até bruta e agressiva, até me deixou até constrangida, ele ouviu às 14h19, o que meu WhatsApp mostra. Então, é feio eu vir aqui no microfone e falar uma inverdade, porque escutaram o que eu falei. Eu não tenho problema quando eu denuncio, quando eu vou no Ministério Público, quando eu vou para a imprensa e colocar meu nome. Eu coloco tudo. Quantas vezes eu já fiz BO na delegacia com o doutor Alexandre Comim? Eu vou lá e faço. Eu já falei tudo que falarem que sou eu e não tiver meu nome é mentira. Então, não fui eu que coloquei a matéria da imprensa. Eu nem sabia que o prefeito gastou um milhão em publicidade no mês de janeiro. Nem sabia disso. De repente, eu vejo a matéria falando que eu propus a emenda por conta do um milhão. Agora eu vou até questionar como foi isso, sem licitação, sem nada, mas eu não sabia. Só que a imprensa fica vendo o nosso perfil diariamente e pergunta. Assim como o Cadu, quando abriu mão do carro, o dia a dia ligou para mim e perguntou quanto que gastava de gasolina, e eu assustei, e perguntou porque eu estou sempre ativa nas redes sociais. Então, eu digo, repito, não fui eu. Eles colocaram uma fala minha de agosto de 2014, da Usafa da Vila Sônia. E, por conta disso, amanhã querem gravar uma matéria na TV comigo lá, que eu nem sei se eu usava da Vila Sônia, está assim. Eu não tenho culpa. Achar que fui eu é menosprezar a inteligência da imprensa e do jornalista. Aí o vereador também ficou bravo, outro dia, na reunião das comissões, porque disse que eu que coloquei na tribuna que ele não era mais oposição, que eu estava sozinha aqui na oposição. A matéria foi do prefeito Mourão, quando o prefeito diz assim, olha, que eu fiquei sozinha, e que ele fala assim, acredito que teria uma oposição qualificada, quando ele diz que eu estou sozinha. Está entre aspas o senhor prefeito. Quando tem entre aspas e a pessoa fala, foi a pessoa que foi entrevistada, não foi aquela que foi citada. Tem que ter inteligência também, para poder distinguir. E, nesse mesmo dia, eu mandei um WhatsApp com o telefone do jornalista para ele se explicar que era ou não era oposição, porque é problema dele, ou de qualquer um, a posição que toma aqui. Eu já disse, eu sou independente. A minha posição vai ser a posição que o meu eleitor quer, que o munícipe quer, que a minha consciência manda. Então, agora, falar de faca no pescoço quando eu quero dar prazo, todo mundo tem prazo na vida, isso não é demagogia. Eu não gosto de não poder responder, eu fico ansiosa, porque eu gosto de mostrar trabalho ao meu eleitor. Então, eu nunca coloquei a faca no pescoço do prefeito. Eu nunca fui lá e disse, prefeito, eu não vou votar se, ou eu vou votar se. Nunca fiz isso. E ele sabe disso, por isso que ele me chama de qualificada. Ele sabe que eu tenho minhas posições, independente de qualquer coisa. Aí, eu nunca vim aqui nessa tribuna e chamei ele de traidor. Nunca. Nunca chamei de corrupto, mas eu sei de gente que já chamou. E hoje o defende. O prefeito e a esposa dele me respeitam, porque eu nunca atingi a vida pessoal deles. Nunca fiz adjetivo, eu falo da instituição. E aí, voltando ao prazo e à demagogia, se a gente não quer ser cobrada pelo povo, que é quem nos paga, a gente tem que ir para a iniciativa privada. Porque se a gente está aqui, a gente tem que aguentar a pressão. Trabalho é sob pressão, porque o dinheiro não é nosso. Então, a gente tem que saber o que quer. Se não quer pressão, se o prefeito não quer lá responder, vai cuidar da construtora. O secretário, Alex, quando não respondia da habitação, vai cuidar da administradora dele. não fica aqui. Eu, se não gostar da pressão, eu peço para sair também, não vou mais ser candidata a vereadora, nunca mais, nem saio da vida pública. Aí, falar em expor a Câmara, eu nunca fiz isso, nem nas piores votações aqui, e os pares sabem que eu não expus Câmara. Mas, na votação do servidor público, quando a gente estava do lado de lá, brigando por aumento de salário, e vossa excelência estava junto com o nosso candidato a prefeito, e a Câmara ficou exposta, sendo xingada aqui de traidor, aí o senhor não tinha esse pensamento. O nosso pensamento tem que ser igual sempre. Não podemos ser dois pesos e duas medidas. O povo está de olho. Boa noite a todos.